De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de pulo tão leve, eu sou o Elin... Mamãe, mamãe! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Halloween! A Keké tem uma orelha de glitter! Gente, eu sou brilhosa! I am de gel, be gel! Que? A gente tá estranha! A gente é um pouco estranha, mamãe! E o que será que essa escada nos levará? Pra onde? Mamãe, mamãe, espera! A gente nem falou com os Kekezitos! Olá, Kekezitos! Oi, Kekezitos! Galera, galera, é o primeiro vídeo nosso, assim, falando com vocês, depois de chegarmos ao quê? Ao milhão! Muito obrigada! Muito obrigada, Kekezitos! A gente já agradeceu vocês, mas a gente nunca vai cansar de agradecer, porque vocês são os melhores inscritos do mundo! Os melhores! Não tem! Não tem melhores! Amamos, gente! Graças a vocês, chegamos, batemos a nossa meta! Então, galerinha, já deixa o seu like e continue se inscrevendo! É like a Keké! Já deixou o like e continue se inscrevendo até a gente chegar em 2 minutos! Mamãe! Vamos lá ver o que tem, então! Vamos, mamãe! Ah, eu já entrei! É, menina, já caiu! Desculpinha! Que bonitinho! Espera! Temos que descer as escadas! Venha comigo, mamãe! Que isso, menina? Vamos descer as escadas, venha! As escadas da Cinderela! Que bonita! Gente, as árvores parecem de algodão doce, olha! Ai, que delícia! Que pirulito! O algodão doce, galerinha! Amei! Olha, tem um ovo dourado! Ovo dourado, você ia pra comprar ovos, Keké! Ai, a gente é pobre, esquece! E aqui, gente, parece ser um minigame, ó! Não entra! Ovos, dos ovos bobos! Dos ovos bobos? Ó, jogo, ovos bobos! Ok! Olha quanto tempo falta, não aparece? Aqui, ó, aparece aqui em cima! Ah, 6 minutos, ok, ok, ok! Quantos dias vamos ver essas duas coisas? Vamos lá, Keké! Mamãe, olha só, temos o ovinho pontinho, sabe que bonitinho? Eles têm perninhas, gente, vocês viram? São os pets, né, Keké? É? Eles são pets de ovos de Páscoa! São? Sim! Mentira! Sim, eles são os pets! Também temos o ovinho floral! Hum, que fofinho! E o ovinho... Ovinho listrado! Qual que você acha mais bonito? Mamãe, eu não sei porquê, mas eu adorei o ovinho floral! Olha, o mais raro é o ovinho listrado, tá? Ai, então ele é mais bonito! Olha aqui, ó, no quadro! Vamos ver, gente, as porcentagens! Caixa de ovinho de Páscoa! Ovinho de pontinho, 70%, que é esse daqui! Ovinho floral, 25%! E o ovinho listrado, que é 5%, que é esse daqui! Ok! Mamãe, e pra você, qual que é mais bonito? Eu gostei bastante do ovinho de pontinhos! Ele é bem simples, mas ele é fofo! Ui, que chique! E é aqui que a gente compra a cestinha! O que é que é? Cada cestinha custa 14 mil ovinhos! Você tem quantos ovinhos? Eu tenho zero! O que é que eu não fiz no minigame? E, gente, o que é isso? Espera aí, mamãe, a gente tem que ver por partes! Que que é essa? Boniteza! Que coisa linda! É um pintinho! Meu Deus! É um pintinho de algodão doce! Gente, olha o tapetão dele! Ai, ele é muito lindo! O que que é? Gente, parece algodão doce na cabeça dele mesmo! E vão chegar mais, olha aqui, os espacinhos deles! Vão chegar mais! Será que são novos pets, veículos, alguma coisa do tipo? Pode ser! Aqui pra esse lado, mamãe, temos roupinhas de pet! Olha só, cenourinhas com carinhas! Um pintinho! A cenourinha com cara de ovelha! Ok! A cestinha pra colocar no pet! Olha que florzona! Florzona! Um girassolzinho pra colocar no pet também! Vamos conversar com a Wanda? Oi, Wanda! Oi, Wanda! Falar com a Wanda! Fim de primavera! Hum, que cheiro bom é esse? Não é ovo nenhum! Não! É o que o inverno acabou! E tudo floriu! Faça fila para os ovos bobos e pegue-os com sua cesta! A casca deles não é dura e nem mole! É a diversão certa! Ovos verdes valem um ponto! Os azuis dois e os amarelos três! Mas o recheio é gema ou chocolate! Pratas! Gaste seus ovos na loja e na primavera! Temos novos ovos, brinquedos e roupinhas de cenoura! A porção certa para te deixar forte! Os ovos têm tanta pressa que cresceram pernas! Cuidado que eles não podem rachar o bico! Que bonitinho! Não podem rachar o bico? Como assim? Não entendi! Não podem rachar... Eles têm bico! O quê? Eles têm bico! Mamãe! Oi! Só que a gente já ganhou algumas cestinhas! Uh! Vamos abri-las? Vamos abri-las, mamãe! Eu estou muito ansiosa para ver qual ovinho vai nascer primeiro! Eu chuto o ovo de pontinhos, né gente? Que é o mais comum de todos! Vamos ver o que quer! Quem vai ter mais sorte? Um, dois, três e... Já! Até amanheceu! Vamos ver! Vamos! Ovo de pontinhos! Se uniu um floral! Um floral! Que lindo, galera! Olha que fofo! Deixa eu pegar meu ovinho! Hum! Olha o pezinho dele que quer! Que bonitinho! Olha esse pezinho! Olha eles andando! Gente, ainda tem torta uma cabecinha! Você viu, mamãe? Eles estão pinadinhos! Gracinha, gente! Eu amei! Que bonitinho! Vamos abrir mais uma? A gente ainda tem tempo! Vamos lá! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Um, dois, três e... Já! Não vou ver! Não vou ver! Não vou ver! Não vou ver! Será que a Kiké ganhou? Ovinho de pontinho de novo! Ovinho de pontinho também! O que quer? Não gostei! Não gostei, hein, gente! A última, mamãe! Ah, não! Tem que eu abrir mais algumas, mamãe! Vamos lá! Vamos lá! Três, dois, um... Espera! E... Já! A ceixinha é muito pouca também! Você conseguiu o listrado! Eu consegui o super lendário! O super lendário! Olha que gracinha! Deixa eu pegar meu ovinho! Olha que bonitinho! Dá uma dentada! Nhaque! Nhaque! Mamãe, será que eles ficam neons? Será? Eu vou ver aqui agora! Raro! Aqui! Ovinho de pontinhos! Eles ficam neons! Galera, então a gente pode evoluir para fazê-los leão! Deixa eu ver aqui o ultra raro que é o ovo floral! É, mamãe! Não achei aqui! Mas então, Kiké, deixa eu ver quanto tempo falta! Achei! Aí ele fica azul claro, que nem o ovo de pontinhos, mamãe! Ah, então! Dá pra gente abrir mais, Kiké! Mais? Então eu vou abrir mais! Vamos equipar! Vamos ver se o Kiké consegue! E um, e dois, e três, e já! Por favor! Ovinho de pontinhos! Kiké não tá com sorte, galerinha! Gente, nem o floral! Ah não, mas eu vou abrir mais uma! Vamos lá, vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir o floral, gente, que é muito bonitinho! Eu amei esse ovo floral! Um, dois, três, e já! Vou começar! Listrado! Conseguimos! Conseguimos! Nós duas! Vamos! Vem, participa! Aê! Gente, nós duas conseguimos o ovo listrado! Foi muita sorte! Muita sorte! Vocês gostam de ganhar ovos de Páscoa? Gente, porque eu adoro comer chocolate na Páscoa! Não é, gente? Por que eu uso? O chocolate do ovo de Páscoa é mais gostoso que o chocolate normal! Gente, você vai comer uma barra de chocolate e não é igual ao chocolate do ovo de Páscoa! Não é, não é! Eu tô sem explicar isso, galera! Tem outro gosto, gente! É um gosto muito gostoso! Vamos ver! Eu quero muito ver como é que vai ser esse minigame, mamãe! Eu tô curiosa! Porque ele é novo, né, Kiké? Assim, três, dois, um... Começou, mamãe! A gente tem que caçar ovos de Páscoa! Eles vão cair, Kiké! Dá menos um! Dá menos um pra você enxergar onde eles vão cair! Ah, tá vendo aqui, ó! Tem a mira que eles caem no alvo! Ah, Kiké, você lembra que os amarelos ganham mais pontos? Ah, eu lembro, eu lembro! É o amarelo, depois é qual que ganha mais? Eu não lembro! Se é o verde, se é o azul... É o azul! Vamos, família! Amarelo! Vamos ver quem vai fazer mais pontos? Vamos! Eu quero muito ver, mamãe! Quem será que vai ganhar? Não sabemos! Quem vocês acham que vai ganhar, galera? Comentem aí! Eu acho que sou eu, hein, gente! Eu tô pegando muito o ovo de Páscoa! Eu também tô! Muito ovo de olhos vermelhos, de pelo rosinha! Eu sou um pouco... O quê? Eu sou um pouco coelhinho! Eu sou um pouco coelhinho! Eu sou um pouco de coelhinho! Gente, quantos ovos! Gente, não para de enxáver ovos! Vamos ver quantos pontos, galera! Vamos ver! 2.275! Eu fiz mais! Eu fiz 2.750! Primeiro lugar! Ah, boa! Mamãe! Oi! Esse pintinho rosa vai ser nosso filho? Será? Vamos fazer o seguinte... A gente vai deixar ele pro final! Pro final! Ele é muito lindo! E eu acho que ele é com robux! O que que é? Robux? Quanto que ele custa? Clica lá! Vamos subir! Desbloquear 600 robux! É, não é tão barato, galera! Não é tão barato! Então vamos fazer o seguinte... Vamos comprar aqui acessórios pros nossos ovinhos? Vamos! Ai, eu quero essa florzinha! Será que dá, gente? Deixa eu ver... Gente, que caro! Ah, mas tem mais baratos, eu acho! O que que é? Tem cenourinhas... Eu acho que eu vou comprar essa florzinha, então! Ai, ela é bonitinha, vai! Sim, ela é bem bonitinha, gente! Eu gostei! Agora vamos colocar no nosso pet! Vamos colocar a nossa nova amiguinha florzinha! Agora cadê a nossa amiguinha florzinha, mamãe? Ai, gente, eu comprei! Deixa eu ver se eu coloco no meu pet! Olha só! Ficou com uma florzinha! Ai, ficou fofinho! Olha o meu, vem ver! Eu comprei uma cestinha que não faz sentido! O que que é isso? Não faz sentido! O que que é isso, mamãe? O que que eu fiz, galera? Não tô entendendo! Eu não sei o que você fez, não, mamãe! Vamos entrar no nosso inventário aqui, nos trajes, pra gente ver o que a gente tem pra vestir eles de legal! Ok! O que é isso? Tem um vaso de planta no seu ovo! Ai, meu Deus! Mamãe, o que que é isso? Deixa meu ovo! O que que significa isso, mamãe? Calma, que vai dar certo! Você já vestiu o seu? Eu vou vestir o meu agora! A flor tá nascendo lá! Nasceu! Tá girando! Que linda! Eu amei! Ó, esse aqui, amei! Ah, que bonitinha! Não, vou ter que colocar no meu também agora! Ah, não! Sabe por que você colocou o sapatinho no seu? Ficou muito fofo! Olha como é que eles dormem! Ah! Que amor! Que bonitinha! Vou colocar um tênisinho no meu! Ó, me beijo! Mamãe, meu Deus é muito boa! Eu te coloquei um óculos nele! Nossa, ficou muito legal! Eu sei, eu sei! Eu sou um gênio! Olá, galera! Ficou muito da hora, seu ovo! Ficou incrível! Gente, eu amei! Olha o meu ovinho! Gente, a florzinha dele... Gente, eu amei essa florzinha bem finita! A vovó vai gostar! Sim! Ah, ele dormindo... Ó, você viu que eu coloquei um tênisinho nele também? Ai, que bonitinho! Só que o meu, gente, tá muito style! O que que é isso? O que que é isso? Agora, então, vamos ver aqui o pintinho que que é? Vamos, mamãe! Mamãe, ele é muito grande! Meu pintinho amarelinho! Eu vou pintar o rosinho! Meu pintinho rosinha! Cabe aqui na minha mão! Não cabe na minha mão, mamãe! Já sei o que eu vou fazer! Vou montar! Mentira! Ah, eu também quero! Será que eu monto ou eu vou? Vai, pintinho algodão doce! Ai, que bonitinho! Ele tá fedorento! O que que é? É, eu vou ter que ficar fedorento mesmo, mamãe! Sinto muito! Meu Deus! Por que que o seu padrão? O que que é? Por que que o seu padrão? Eu não sei! Eu falo que ele ficou assim! Juro! Por que que ele ficou gigante? É porque você é bebê! Só bebê? Você tá com um bebê! Não acredito! É! Gente, eu não tenho pintinho! Eu tenho um cavolo! Olha lá o seu padinho debolançando, galera! Gente! Olha o DJ como que ele é bonito! Ai, ele é muito lindo, gente! Olha a cor dele! Já sei! É rosão! Vamos também colocar o outfit no nosso pintinho, vai! Isso! Nossa, boa ideia! Vamos vestir aí da forma mais bonitinha possível! Não! Olha isso! Não! Ai, que fofo! Você tem que ir! Não, não, não! Eu não tô aguentando! Ai, ficou muito lindo! Ei, tá tentando me copiar? Não! Por que de copiar? Ei, copiando o meu ovo listrado! Claro que não! 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 Mas, gente, olha o meu pintinho rosa! Gente, será que tem um vestidinho pra me colocar nele? Eu coloquei asas e butterfly nele! Ah, não, mamãe! Eu amei esse óculos do seu, sabia? Sim, eu também amei! Já que temos quatro pintinhos, vamos fazer um dos neon? Vamos! Vamos levar eles? Vem, vem, vem! Mamãe, precisa ser adulto! Eles são adultos! Eles são? São! Vamos! Uhul! Eles andam muito engraçadinho, galera! Olha isso! Agora você cai aqui! Caindo! Chega no local de neons áticos! O que aconteceu? Eu buguei! Ai, ai, fui, fui! Não foi uma boa ideia! Vem, o que é? Tô te esperando! Ok, mamãe, ok, mamãe, ok, mamãe! Faz você primeiro! Gente, vamos ver a filmagem da Nath! Depois que a gente fica nele, a gente pode dar um nome pra ele! Boa! Agora vamos colocar mais um aqui! E terminamos! Pronto! O que é? Já foi! Ele tá no meio! Meu Deus! Olha o topetão, Neon! Olha o topetão, Neon! Galera, ele tá muito lindo! Muito! Ah, mamãe, eu quero um também! Desculpa! Eu quero um também! Gente, eu achei muito lindo! Nossa, ele é perfeito, Neon, galera! Awww! Ai, que fofo, né, galera? E a gente perdeu a roupa dele ou outro? Não! Vamos colocar nesse aqui também! Mas a gente não perde ela? Não! Gente, ele ficou muito estiloso! Fala sério! Vamos sair lá pra fora pra ver como ficou? Não, mamãe, não! A gente não pode sair daqui sem dar um nome pra eles! Vamos dar um nome pra eles? Vamos pensar em um nome legal! Sabe como que o meu vai chamar? Aham! Pinquinho! Temos o pinquinho e o rosinho! Meu Deus! Que criatividade, né, galera? Ai, gente, não sei criatividade antes, vocês me desculpam! Ai, que bonitinho! Ó, o biquinho deles ficam brilhantes, as asinhas e o topetinho! E o topete! Gente, que chique! Eu achei bem brilhante! Eles foram bem brilhantes, né? E não saiu do tom de cor deles! E ainda ficou rosa! Olha na luz do sol! Gente, dá pra ver de longe! Entra debaixo da água! Amei, galera! Monta no seu, o que que é? Pra ficar gigantão! Uou! Fica um rosa bem neon, zástico, né, galera? Um rosa, gente, aqui a gente doeu o olho! Mas então, galerinha, eu amei demais essa atualização! Tá muito fofa e tem muita coisa pra chegar ainda, né? O que que é? Muita coisa, gente! Eu adorei! Tô muito ansiosa pelas próximas atualizações! Uou! Mas então foi isso! Eu tô pulando! Esperamos que vocês tenham gostado! Não esqueça de se inscrever! Deixa o seu like que quer! Se você faz mais um vídeo! Tchau, tchau! Beijinhos! Uhul! Dê tchau pro pintinho e pro rosinho! Tchau, galerinha!